Aqui é tudo adolescente! A CIDADE NO BRASIL 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 Aologies A alta 뭐야 Muito engraçada Ah, agora eu não lembro. Nós temos história, hein, filho? Nós está bem. Pois é, galera. Vamos embora. Vou me concentrar aqui agora. Deixar os meninos se concentrarem aí. E agora é a hora da corrida. Aqui outro piloto top também. Oh, e aí, gente? Atrapalhar vocês aqui, ué. Top de linha, Gustavo? Top demais, velho. Andou bem? Acelerando? Bastante. E aí, seu irmão largou bem. Foi mole, velho. A gente termina o ritmo dele ali. Não, e tinha muito tempo que eu não via ele, velho. Fiquei feliz dele estar aí. Consegui andar bem demais. Quatro anos parado, né? É, a gente sabe que o tempo não para, né? A gente tá tentando voltar, brincar. O cara fica naquele nível aí. A galera evolui até se chegar de novo. É muito difícil, velho. É, exatamente. Pegar confiança de volta. A gente olha um, nem dá pra ver que andou um dia, né? Fala com o Ratino. Caralho, nós andávamos nessa velocidade, velho. E aí, meu parceiro? Só de boa, meu piloto? Vamos embora, velho. E aí, meu parceiro? Só de boa, meu piloto? Vamos embora. Boa corrida aí. Eu tava vendo ali a dois. Parabéns. Ele é irmão do Gustavo. O Gustavo mora no Nordeste. Só que você tá morando em São Paulo ainda, né? Foi a Morema, mas só que tô indo pro Nordeste também. Tá indo também? Vai ser importado pra lá. E sim, porra. Vambora, meu amigo. Parabéns, jogou duro. E aí, os mecânicos ficam aqui, ó. Passam as informações pra gente na placa. E é pau, meu Deus. Aí, ó. A galera fica doida. Mas esses mecânicos tão tranquilos até demais, né? Não tá dando um abrigo, um negócio, um nada. Na época nossa era voadora. Aí, ó. Aí, ó. A gente fica mais nervoso que os pilotos, eu acho. Ele tá torcendo pra outro. Ei, agente. Vem cá. Você tá torcendo pra outro, que não é o Pajarito, ó. Não. É meu amigo. E ele tá começando agora. O primeiro brasileiro que ele torre. O que é que tá o Pajarito aí? Sexto. Chacho que vai passar para o quinto. Sexto. Ah, legal. Esse é amigo que começou pra cá. Topo demais, galera. O pilotinho nosso, Pajarito, foi pra lá agora. Não vai dar pra ver ele, mas... Cair na nossa equipe, na JP. Vambora, e aí, meu anjo? E a expectativa? Nossa, eu tô mais ansiosa que você. É ruim, né? Tá, não. Te garanto que não. Meu pai tá aqui também. Gosta de uma filmagem que só... Não, não. Dá uma aulôzinha ali também. Ô, Serginho. Ô, suspensão ficou top, meu nego. Você é o cara. Eu tô concentrado. Depois, assim, eu não consigo andar demais. Você vai torcer pro Eco ou pro Pajarito? Eu torno sempre pro... Espera a corrida. Espera a corrida acabar que você responde. É, daí eu falo. É melhor. Você vai fazer pro ganhador? É melhor. Ô, é. Quem que fabrica? Tô indo pra academia. Quem que fabrica essa roupa? É, aí, é louco, menino. Ei, a gente não vai pagar churaco hoje. É, hoje tem churrasco, pô. Tem vaca morta. Ei, Serginho. Tem que reclamar o fabricante dessa roupa aí. Colheu, cara? Colheu não, filho. É empalagem a vaca. Top demais. A melhor que tem. Meu neguinho aí. Próxima etapa vai vir com a 22 ou vai continuar com a 2008? Não, vamos ser campeão e o cara sair mesmo. Eita, cara. Ele virou o pneu. O homem é desaforado, Sérgio. Ele virou o pneu. Ele virou o pneu. Ele virou o pneu lá, deu certo? Virei o pneu. Mas eu tô com o pneu zero. O que aconteceu com o pneu, o outro no treino? Ah, hoje nós treinamos o clandamentário com o pneu furado. Não. O pneu furado. Fez um, dois, três. Fez quarto com o pneu furado. Imagina se o pneu não tava furado. É cada coisa que nós temos que escutar, né, meu nego? Eu tava escutando um negócio que você tá perguntando pro Sérgio pra quem ele vai torcer. Pra você ou pro Faria. Eu acho que vai torcer pro Carlos Eduardo pra ele não ficar no meio, ó. Pra não ficar chato. Pra ficar chato, né? Olha, eu e o Faria já fiz a suspensão com ele. Ele tem que torcer pro outro mesmo. Ah, desgravado. Ei, chega aí, Carlos. Nós perguntando se ele ia torcer pro Faria ou pra mim. E aí? Vai torcer pro Sérgio. Vai torcer pro Sérgio. Vai torcer pro Sérgio. Vai torcer pro Sérgio. Ele vai só cata um, cata outro. Vocês ficam aí, ó, se provocando, vocês três. Olha o perigo. Eu já falei com ele, moço. É rato, moço. Come calado, ó. Tá quietinho. É, aí é uma loucura. É isso aí, galera. Vamos embora. Agora eu vou concentrar mesmo. Falou, valeu. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.